O tema da nossa entrevista com o deputado Ismael Crispim é sobre as cirurgias eletivas no estado de Rondônia. As cirurgias foram suspensas no mês de março do ano passado e até agora não retornaram. Ainda no mês de agosto de 2020, o deputado fez o pedido, mas até o momento não foi atendido. Deputado Ismael Crispim, bem-vindo ao nosso programa Rolim Notícias. É um prazer receber o senhor aqui para falar de um assunto tão importante para a sociedade, que são essas cirurgias, que não são cirurgias de urgência, mas que precisam ser realizadas e isso não está acontecendo no estado. Obrigado, Gislaine, pela oportunidade de a gente poder falar de um tema tão importante para o povo rondoniense. Muito bem registrado por ti, essa é uma discussão que vem desde o início da pandemia, a suspensão das cirurgias eletivas, que tem causado um grande transtorno no estado de Rondônia. São mais de 6 mil cirurgias represadas e aí a gente fala de todos os segmentos, né? E o SUS não tem dado esse atendimento. Cabe a gente lembrar que Rondônia é um dos poucos estados da federação que fez essa suspensão, o que nos preocupa muito. No ano passado ainda, o que a gente falava era o seguinte, olha, não precisa parar, você pode diminuir a velocidade. Se você fazia 10 cirurgias, então diminui para 5, mas não deixe de fazer. Infelizmente, em Rondônia parou nesse período todo, as coisas foram agravando, só recebendo pacientes com urgência. A prioridade para o atendimento da pandemia foi notória também, foi se dando muito mais atenção à Covid-19 e esquecendo que, infelizmente, nós temos a população sofre de outros males e que é necessário dar atenção também, né? A pandemia mata, mata, outros males também continuam matando, né? Por exemplo, se você pensar nas questões oncológicas, a gente tem uma série de situação que, infelizmente, não foram atendendo e que nós vamos perdendo esses pacientes. Agora, já em 2021, nós continuamos com a discussão, tratando desse tema, que eu considero relevante, considero relevante. Nós tivemos a visita do ministro da Saúde, em Rondônia, o ministro Queiroga, que fez uma discussão nesse sentido da importância do retorno das cirurgias eletivas. E hoje, aí foi até anunciado, noticiado por alguns, que já estava autorizado, que já estava voltando e tal. E, claro, eu entendo que a população recebeu essa notícia de forma positiva, esperançosa, e que, infelizmente, não aconteceu como exatamente você disse na introdução. Hoje, eu fiz uma discussão nesse sentido com a nossa Casa Civil, por parte do Governo do Estado, e agora sim, um novo decreto, tratando da realidade para as cirurgias eletivas do SUS, já pronto o decreto, ainda com alguns ressalvos, não se volta na totalidade, não se volta na totalidade, mas já começa um trabalho. E uma abertura maior para a iniciativa privada, que eu até questionei, que a iniciativa privada, ela não parou, muito pelo contrário, eles tiveram oferta, um aumento na oferta, na procura, né? Então, consequentemente, até o preço ficou um pouco mais elevado. Mas nós estamos aguardando que, até amanhã, seja publicado um novo decreto, que já estava na parte para que o governador assinasse, com as alterações, com ressalvas, mas, enfim, nós vamos iniciar o retorno às cirurgias eletivas em Rondônia. Certo. Durante esse decreto, deputado, o decreto 24.891 de 2020, o decreto foi só para as cirurgias do SUS, então, ou para todas as cirurgias, as particulares também? Em que pese, o decreto, ele olhava também para a iniciativa privada. Mas, então, eles não seguiram a regra do decreto? Aqui, por exemplo, não basta eu colocar uma regra, X-Line, eu preciso fiscalizar a regra. Isso que aconteceu. O que não ocorreu. Alguns médicos e até amigos nossos conhecidos, alguns preocupados com o avanço da pandemia, muito preocupados, diga-se por passagem, disseram, olha, nós não vamos fazer nenhum procedimento, porque qual era o risco do entendimento desse profissional? É eu atender um paciente aqui, e ele ser contaminado com a Covid, e eu resolvo o problema que ele trouxe, ele é ativo, mas crio uma outra celeuma, que é a infecção pela Covid-19. Então, alguns realmente pararam. Agora, na sua grande maioria, não parou. E aí você tem relatos de rondoniense dos 52 municípios que eram obrigados a pagar a iniciativa privada, porque pelo SUS não fazia. O decreto valia para ambos, iniciativa privada e serviço público. No entanto, só o serviço público cumpria, o que nos causava estranheza, e aí que a gente entrava discutindo, porque se os males acontecem no serviço público, acontecem também no serviço privado. Com certeza. Deputado, um tema muito importante que a gente não pode deixar de falar é a respeito dos apadrinhados, digamos assim. que, infelizmente, não deixa de acontecer. Então, a cirurgia foi suspensa através do decreto, na rede pública, na rede particular, mas, na rede pública, algumas pessoas se beneficiaram por conhecer aquele, porque é um padrinho ali na saúde. Isso também é totalmente legal. Ninguém é melhor que ninguém. Mas aconteceu no nosso estado também. A ressalva, Gislaine, era o seguinte. Só vou fazer o procedimento se for caso de urgência. Certo. Quem é que define se é urgência ou não? O profissional médico. Em muitos casos, mesmo que não era um procedimento de urgência, mas, como você disse, a questão do apadrinhamento, faz a parceria, o médico coloca como necessidade de urgência e aí começou a se atender. Nós tivemos situação dessa, sim, é verdade, por vários cantos do estado, dentro do próprio SUS. Isso é muito ruim. É muito ruim por quê? Porque algumas pessoas conhecem outras pessoas que têm influência e que têm condições de até fazer esses procedimentos. Mas a maioria não tem acesso às pessoas que têm influência. E é aqui que mora a nossa preocupação. Porque o nosso olhar tem que ser voltado para toda a sociedade, o nosso olhar precisa ser voltado para a coletividade. E esse é um problema que se arrasta há anos no estado de Rondônia e que nós precisamos da solução para isso. Eu penso que agora, com a edição do novo decreto, a gente caminha para, pelo menos, oportunizar a essas pessoas que não têm, há um conhecido que não têm um padrinho, a oportunidade de, pela regulação, de forma ordeira, de forma honesta, e nós vamos precisar cobrar, e olha que eu sou parceiro do governo nesse sentido, mas cobrar que a Secretaria do Estado de Saúde seja muito comprometida em dar solução a esta causa, em fazer mutirão de cirurgias. Nós precisamos aqui encontrar um caminho. O que é correto? O povo de Rondônia, que necessita do tratamento realizado através do SUS, precisa de uma resposta, e essa resposta precisa ser urgente. O senhor acredita que a fila vai estar muito grande agora, já que o decreto vai estar liberando, vai aumentar muito a demanda? Como é que o Sistema Único de Saúde vai conseguir fazer para atender todas essas pessoas? Eu acabo de pedir do secretário de Estado o planejamento dele para esse retorno às cirurgias eletivas. Por quê? Como nós ficamos represados mais de um ano, a nossa fila só aumentou. A gente já tinha pessoas na espera por longas datas. Agora, a fila aumentou. Então, é preciso ter um planejamento. E, pelo caminho natural, é impossível que nós vamos conseguir resolver. É necessário essa apresentação do planejamento. A sugestão é que vários, aproveitar os hospitais que têm o departamento cirúrgico para que a gente possa fazer mutirão de cirurgias. Aí você tem cirurgia de catarata, de vesícula, de hérnia, de ortopedia, de todo tipo aí. Mas fazer os mutirão e ir atendendo. Penso que esse é o caminho. Aguardo com ansiedade a resposta do secretário de Estado de Saúde, nesse sentido, para apontar. Rondônia, nosso caminho em relação às cirurgias eletivas é esse. Ótimo. Deputado, para a gente finalizar a nossa entrevista, vamos falar um pouco sobre a Covid-19, já que estamos falando da saúde do Estado. As vacinas estão um pouco atrasadas, na verdade, em todo o país. A nossa região, aqui a região da Zona da Mata, de onde o senhor também é, a vacinação está mais lenta ainda do que em outras cidades, em outras regiões do nosso Estado. Como que o senhor vê essa situação para vacinar a população do Estado de Rondônia? Sabe, Zidane, no início da pandemia, e posso estar equivocado, mas acho que na sessão que nós votamos, reconhecimento do Estado, de calamidade, para o Estado de Rondônia, eu faço um apontamento. Isso, março de 2020. e 2020. Qual era o apontamento? A gente precisa acreditar na ciência. É o caminho. Já que nós estamos falando de um vírus, o que é que pode deter? A vacina. Então, nós precisávamos, naquele momento já, que os governantes, os responsáveis, aquelas pessoas que têm a missão de conduzir o povo, independente em qual país, acreditasse na ciência. No Brasil, nós tivemos uma resistência a isso, o que eu considero muito negativo para nós. E politizamos muito a questão da vacina. Se a vacina vem do país, Y eu não quero, se vem do X eu não quero. Enquanto isso, outros países foram caminhando, andando na frente, mas também estão saindo da pandemia, bem primeiro do que nós. Essa é uma parte muito ruim. Então, nós atrasamos o início da chegada da vacina no Brasil, nós atrasamos o trabalho, e daí nós tínhamos um trabalho de logística. O Brasil é um país enorme, um país continental. Então, até essa vacina chegar em região como a nossa, como é o caso do norte do país, nós enfrentamos grandes dificuldades. Depois, o Estado, como intermediário desse processo, que recebe as vacinas, do Ministério da Saúde, que encaminha para os municípios, alguns municípios com equipe totalmente defasada para fazer esse trabalho. Daí, essa demora toda, mas eu continuo, Gislaine, acreditando que a ciência nos deu uma resposta muito positiva, mostrou que, de fato, a gente não estava errado, a ciência ia encontrar um caminho, e eles encontraram. E, por mais que demorado foi o momento do início, nós estamos no caminho. E, cada dia mais, os brasileiros estão sendo cientes de que é necessário, sim, vacinar, que é necessário tomar os devidos cuidados, porque, dificilmente hoje, nós temos uma família brasileira que não perdeu um amigo, que não perdeu um parente. Então, é uma questão agora nossa de conscientização e de responsabilidade. Ótimo. Deputado, eu quero muito agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de estar conversando com a gente, ainda mais sobre assuntos de tamanha importância, como as cirurgias eletivas, para evitar mais mortes no nosso Estado. E eu quero agradecer, sempre que precisar, o espaço estará aberto. Muito obrigado, Gislaine, pela oportunidade de abrir, a gente poder fazer esses comentários aqui, principalmente por se tratar diretamente na questão da vida e da saúde. Semana que vem, nós vamos estar na região da Zona da Mata, especificamente na cidade de Rolim de Moura, juntamente com o governador do Estado de Rondônia, anunciando os programas de governo do Estado para o município de Rolim de Moura e região. Então, muito obrigado pela oportunidade e a semana que vem, a gente está junto.